Legendas por TIAGO ANDERSON 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 a cena atacaram por duas tal de cara que dividiu o grupo deu nisso aí cara e vocês não conseguiram se matar os que eu segui não cara que eu morri não eu tô ferrando os caras aqui e e ferrando também não mas relaxa meu amigo uma diálogo é brincadeira não a carnal é F para você e que foi essa essa tela 3 eu deu mano eu não acertei essa mordida nesse carne eu vou deslocar tu tem que escutar um gemido cara se eu não escutou um gemido é porque tá com muito tá com internet tá muito ruim cara aí quando eu mordei ele bem logo se tu não escutou gemida é porque eu não acertou eu já falei que eu odeio o kpz e a estética que eu nasci aqui mesmo uma época da estética foi depois com um moleque chamado rpac saiu pô esse tempo só decaiu não então eu vou matar os cabelos meu deus tão grudando tá menino eu não tô tela um leandro eu tô sabendo oi leandro hoje quando para para cima dos caras não foi oi larga de ser mal fica para que não paga aí os caras morrem eu tirei eu tirei dois da briga já por mão de dois na sala da briga não se recuperando em nenhum só que aqui tem um ainda que me mordeu mas ele não vai não subir atrás lendo atrás eu vou só por aquela cara que susto cara botou um ava do meu eu vei que era um correto eu só vi um movimento aí da mata cara pô mordeu vou curar aqui o máximo de coisa que ele Leandro não não mordei não ele me acertou eu não acertei eu acho que lag aí eu vou ter que me proteger aqui também eu tô pelado eu tô menos pelado que vocês aqui é muito bom para brigar você foi com um lugar muito bom torneio eu tô todo ferrado cara também torneio inútil inútil tava brigando com seis carros esse aqui na minha frente Leandro tá muito meados eu e o papai no meio da noite com a prega não chegando nada eu tenho que segurar os carros para ele ficar não parava de focar ele e eu tava com nativismo nativismo é tenso velho tem três carros tem três carros com nós como é que tá aí torneio era meio da mata tutela dois ainda falta só mais uma tela não vou para agora para vocês não Leandro se a gente ficar um com a bunda virado por um conversa festa macho não o meu medo é ser os outros carros que tiverem acabar a carcaça para eu não vou conseguir subir o problema é seu e o gilha o gilha vazaram não fizeram minha eita está morreu meu Deus eu ia cair velho viram um alo todo ferrado cara eu não acertei esse a carno é pois é nem mordeu aqui na live meu meu Deus do céu 06 de brilho eu vou ficar segurando esse brilho aqui um pouco rapaz eu tenho que comer o bicho tem um carno ali no meio que tá muito meados se acertar ele cai é acertar ele cai fé dentro mas tu tá aí torneio tá brigando tá sem briga não eu tô curando tela pô vem para cá ajudar eu preciso comer aí o problema é teu não é assim pô não é brigado é bom saber maldito agora é maldito eu acho que não pode estar para mim que eu tô com fome eu vou matar um carne aí pera aí onde é que estão os carros ferrados aqui tem carro não só não acertei agora para o inferno para esse cara é burro hein ele vai se prender no meio da montanha ele vai morrer viu ele tá telado até lá até o que eu falei que tá telado eu parei de sair ele tá bem bom é bem morto ele viu tá indo reto lá ó ele tá correndo direto não relaxa vamos ver agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ela tem um aqui ó você escura eu tô sem tela eu sigo tá ele tá em pé aqui na nossa frente ele tá e ele vai morrer e esse que tá atrás de mim tá ferrado por não sei é muitas horas de carro mano velho sabe lá todas as curvas e aí o leão conhece todos os pontos do carro e os caras que jogam bem e e eita quase foi esse modelo está mordeu não pode ficar sem stamina quem tentou trocar a mordida comigo não acredito ele tá sem stamina velho sem stamina não acredito matei matei eu vou ter que mandar no global jogou muito cara e manda grupo aí só foi eu chegar que o problema se resolveu cara torninho eu vou te matar vai comer tô com fome fome aí pô gente é fome boa é um alguns momentos depois graça confia que ele vai voltar voltar hoje não quer pela hora confia rapaz eu botei dois caras para deslogar cara cara é para uma légua sai daí para o colégio tá matei esse que morreu tem duas eu não tava vindo aqui ó vem ajuda aqui por é porque eu não consigo seguir o outro cara tentando mordei aqui ó eu tô desesperado ajuda aqui com a pessoa passou ai sai 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 tá muito ferrado aí olhando não não tô ferrado não é porque eu tenho tô seguindo o que tá ferradão eu tô vendo aqui no montão tá vindo muito carro em mim a gente vai se morder aqui isso cara é isso vamos separar um pouco e aí e aí o bicho como é que não tá tá dando uma surra no coisola não só não demônio pois cá faz cá e a porra também ajuda aqui para matar o cara chegando eu tô dando o bote que eu consigo alcançar eles e aí ajuda aqui para falar eu não consigo girar contra ele não e iria correndo por eu vou eu acho que eu tentando saber o outro sabe o outro agora eu perdi por demorou demais demorou demais eu tava eu era o que tava mais longe eu posso ele tá tentando de sair nós demais velho eu achei um sangue aqui não morde não morde não morde agora esse aqui foi 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 não dá não tá muito leve caminho tá lá em que eu estou olhando e pois cá pois cá a gente também é também tá baixa por tá foda velho não consigo conseguir o cara e aí tá tentando fazer mais que morder já tomou muito leandro volta aí eu vou entrar para a floresta cadê o cara velho se vazou já pô eu não sei nem para direção corre cara não corre a mina tá sem estamina e ele tá sem estamina não tá não tá ele tá dando uma parada na minha frente Ah mas isso aí pode ser para você correr atrás dele fareja fareja também fareja também cara esse carro levou duas velho eu acho que eu vou correr atrás de você nessa montanha aqui é rampa hein aqui não tem nenhum sangue não leandro só tô vendo teu sangue Opa tem caçada para cá você quer que eu quebre a perna né cara mas você tá muito enganado eu tenho 3.000 horas de jogo eu tô sem estamina porra ele vai gritar então sai 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 como se eu tô sem estamina acertou acertou ele acertou ele é o seguinte eu preciso de você aqui viu eu tô voltando eu tô procurando aqui eu fiquei mais eu achei foi um outro ajúvia cara eu quebrei a perna desgraça tá nóis cara agora ele pegou uma quem quebrou a perna eu mas eu tô aqui numa posição que ele não vem tá não eu vou ter que segurar aqui o leandro eu vou ter que segurar aqui o leandro eu vou ter que segurar aqui o leandro eu acho que não tem nenhum carro aqui cara não quer deitar não eu seguro aqui vou deitar não tem carro sim pô levanta 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 em cara passou aqui atrás agora eu tô com a perna quebrada porra foi você vai morrer ele morreu foi mal ele levou levou tua e por esse aí foi levou a minha também então ele vai morrer e porra para falar em se dividir eu não dá para ficar com esse vídeo não eu vou deitar aqui também tô mal o bicho tela 4 eu peguei caralho e eu vou abrir tela de jogo para mim para eles deslogar no grupo não também eu vou morrer para casa duas vezes eu vou morrer para a carne carna aqui e gravou na árvore tem sido de medida e matou o leandro eu tô vendo a porrada comendo eu vou morrer para a carne eu vou morrer para a carne eu peguei muito mal aqui velho é deu ideia porra Tony o cara passou por cima de tudo e não avisou miséria passou não cara ele deu outra volta pô ele não tem que ficar de olho tu é um inútil Tony ó vixos esses carros são as pernas eu que tô ferrado aqui pô né mano tô com um north bleed aqui tu foi desse de pô eu nunca levei uma surra que nem eu levei hoje para cá eu disse logo mas eu não move papo Leo cadê tu? eu tô aqui brigando com um tu tá quanto de bridge? acabei de dar uma duas duas mordida? rapaz esses carros aí estão eu tô com muito acabei de acabei de pegar uma e dar uma ou duas mordida cadê eles? eles foram tudo lá para o papaléguas pô não estão por aqui mais não será? eu não tô vendo 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 eu não tô curando já pô eu vou curar papaléguas vem pra cá papaléguas não fica aí não tá com quanto de bleed papaléguas? sei lá não tá com quantas gotas falei errada pô? tu me mordeu cara e eu te mordi também né ela 3 agora caralho não o Leandro e eu estamos mortos aqui já fodeu também eu tô falando vem cá vem me morde pô era pra tudo ver bom tentado tu foi junto cara eu morri? eu não morri o Leandro ia morrer aqui mas eu fui brigado torrinho brigado torrinho brigado torrinho maldito é bom que eu finalizo a live eu tô precisando dormir caralho como não pegou essa mordida cara vem pra cá papaléguas maldito eu tô tentando velho tem 2 aqui pointou? vai vim prendeu prendeu mata 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 torrinho ai eu enchei isso aqui de mordeira só que eu travei também cara só que ele me mordeu eu não aguento seguir não cara papaléguas é contigo cara eu tô tela 3 e uma gota eu tô com 2 eu tô tela 4 vou morrer cara papaléguas é contigo lá vem que tem cara lá na frente vai vim vai vim papaléguas vai lá protege vai pegar vai pegar o torrinho eu? vai 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 pegar o torrinho lá ó tem um que tá tela 4 cara eu dei 2 mordidas nele pô não fica muito em cima de mim não se tu me mordeu eu vou de bala cara tô enxergando porra nem vai morrer de qualquer jeito torna aqui eu morro eu tô tela 4 cara só que eu tô vendo a live do leandro Ta fora justa feio me acertou maldito passou rampando aqui Ele pegou também diesel não fiz que levantar não cara to com 3 ou 2 gotas aqui nem sei mas vai papaléguo nosso herói E agora é bom que escureceu Ficou bom, hein? Ficou bom pra ele, segurão pra ele Tu não enxerga nada Os dois não enxergam nada Eu curei o bleed, só que eu tô daquele jeito Cara, Leandro é um maldito Ele me mordeu E tu me mordeu também, desgraça Você teve no quarto, maldito Você tava ferrado Mas eu continuo ferrado, tô pela 4 Eu tomei duas verdidas sua E eu tomei duas sua também Eu só te dei uma, cara, na hora que tu foi Eu não mordi mais o carno, pra tu não morrer O que é o cara que o teu sofrimento deu logo o outro Fica aí ingrato Isso é pelo que? Pelo giga? Agora fodeu, Antônio, porque eu não consigo ver direito não Se ele mentir, só vou ver quando ele passar Pior que é uma desgraça O bicho O alo, nessa mata Aquele passinha mais, era pra ter matado o carno Não, ele travou na minha Papalega, protege lá, papalega Pro lado de lá, que eu vou pro dedo do lado de cá Se eles virem reto, vai ter aparelho e vão morrer aqui Não fica em cima de mim não, papalega Calma, tu entrou na posição Calma, pô Tu em cima dele, porra Aí ele começa a lembrar da memória do Retinan Porra, cara Escar, safado, covarde Vem sofrer com o Norris Galera, pra gente estar tudo vivo, cara É pro Scar morrer Foi tudo calcular É, pô, o Scar é safado, velho Os caras compraram o Scar O Scar desloga não matar os caras Eu caí, quebrei a perna e desnoguei Vocês que lutem Faz o erro Pô, vocês tem que brigar junto, cara Vocês querem brigar seu pai Papalega, vai pro outro lado, misera Eu tô aqui, mano Eu e o Scar estavam lá embaixo Que seguiu aqui o Scar Aí, do nada, vocês puxaram uma beiga aí, pô Não, a galera que seguiu Tava aí o Leandro lá embaixo Tem um Scar aí também que tá muito ferrado, velho Eu dei três mordidas aí E esse aqui que passou também a mordir ele, pô E travou Nem pra brotar um giga agora, hein Lindo Eu dei três gigas lá embaixo Tô com dois pontos de bleed, cara Mas aqui eu já Eu tô ouvindo um passo aí, viu Tô morto do teu lado aí Como é que tu tá, Torninho? Tô tela 4 Dois pontos de bleed Ah não, vai curar, pô Relaxa O problema era curar, cara O problema é que a próxima mordida eu morro, pô Não vou te morder não, pô Relaxa Ó, pessoal O torrinho é aquele ali, ó Do meio, do meio É o do meio Cês passem por nós Em cima, em cima, em cima A transmissão não Eita, agora eu me fodi Maldito, me acertou É, Torninho Eu tenho que te matar mesmo Sai, pô Sai, acabei de criar o bleed, cara Deixa eu ficar ali É, velho Troca de lugar Sai daí, Torninho Tá por causa do bleed Deixa eu curar a miséria Me mordeu Eu só quero que ele cura a terra Eu tô tela 3 aqui também Tá sangrando? Não Não, pô A gente tá tela 4, cara A gente tá tela 4, cara Rapaz, eu não consegui morder o cara ainda Rapaz Eu mordeu, mordeu, mordeu Será? Tem um aqui, ó Levanta Tem um aqui, tem um aqui Mas eu tô, né? É, agora eu vou de base Papalego, não vai muito longe não, Papalego Que elas vão finalizar lá É, estão vindo tudo, cara Vai, Torninho Papalego, miséria Aqui, pô Olha pro outro lado Eu tô pegando aqui os de baixo, cara Não vai embora não, desgraça Eu não tô indo embora, cara É porque que não dá pra mim subir, pô Eles vêm aqui e expulham em cima de você, pô Estão fazendo ataque aéreo em tu, pô Ah, malditos, usando nossas próprias armas No spam a gente não ia ter passado por isso Ih, tá voltando, Leandro Voltou Eita, agora matou, o Papalego matou Não matou, Papalego Ih, galera Eu acho que o Papalego, ele briga com a boca, ele não fala, não Não, mano, como? Volta pra tua posição Volta pra tua posição, Papalego Volta pra tua posição Aqui, pô, tô aqui Engole o choro Não, eu já parei de sangrar, já Tô acompanhando um pouquinho na tela agora Eu fiz isso, cara Fica aí na tua posição Ó, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo Ataque aéreo aqui, ó Engole o choro Tô vendo Cara, eu tô quase quebrando a perna aqui, cara Mas, bicho, nós estamos jogando, vocês jogaram muito Foi, foi Ah, o bicho me acertou ainda, maldito, ó F, Leandro Calma, Sky, eu tenho um restinho de esperança Né, Torninho, amiguinho, me ajuda Fica deitado Fica deitado, é porque eu tô pela 4, cara Eu não posso, eu tô, eu acho que eu morro, cara A sua esperança, pô, Torninho Não, mais perto da parede Não, não fica perto da parede Ele vai dentro Fui, eu já vou E não, é, Leandro Não tem que, fica perto da parede Ele vai correndo Ah, ele fica de lado, pô, da parede Vem assim, ó De lado da parede Eu já parei sangrar, pô Mais escura é tela, pô Não, eu vou ficar aqui Não vou ficar deitado, não Torninho, tá aí? Eu tô, tô, tô A última esperança do Leandro é o Torninho Ele tá sem esperança, eu lembro Mordi um aqui Na mata Meu Jesus, na mata O cara tá mordendo a mata aqui Eu mordi um Eu subi e mordi um Essa é boa, o cara pula na mata onde eu tava Torninho Pulou? Pulou, não tinha nada Mordeu o chão, tadinho Tá com a boca, só terra Ele tá aqui, ó Ele tá fazendo tudo o TK, ele vai de maldito Tá aqui atrás de mim um Vocês sabem onde é que eles aprenderam a fazer esses o TK? No canal do Leandro Foi comigo, cara Com aquele T, ele lembra, Leandro? Eu não lembro isso, não Eu lembro, não, né Tá voltando, hein Tem um, Leandro Tá no bot em cima Carne no bot Pra gente matar mesmo É pra gente não escutar os passos, pô Não é pra... Cuidado, Papalegos aí, Papalegos Cuidado Faz um ataque voador também, Papalegos Se joga Se joga, Papalegos Ô, Leandro, deita e curma se eu tô conseguindo Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Eles tão vindo em mim agora Bando de mojito Se os caras não estiverem na live Foca o Papalegos, gente Não, não, não Fui matar o Torninho Tá, mas foi errado Matem o Torninho O Torninho foi o único que não morreu Pegou algum Torninho, viu? Mordei um só, mas eu tomei também Eita Preciso ou volta Volta pra Maravai Volta pra Maravai Ê, briga da desgraça Eu preciso dormir e banho de miséria Mata logo o Torninho pra mim poder dar 4 Tá vindo, hein? Aqui em cima, cara Mata logo o Torninho pra poder dormir Não é o do meio, Torninho Não é o do meio É o da ponta Lá mais pra perto do Golfo Não, não, não Eu já teria deslogado, Torninho Eu já teria logado Pra poder lutar com nós Eu não tô com a perna quebrada Porque eu vou O cara é bobo, cara Ele vai logar E abrir a tela deslog logo, cara Aí tu ficava curando lá Tua tela e tudo mais E a gente ficava quieto aqui Mas não Tá vindo ruim Vai, Oscar Eu já morri uma vez, Torninho Você não morreu Vamos embora, papai Vamos embora É o sabador que eu passei, Torninho Olha, eu vou continuar a deitar Pra eu me curar, cara Senão eu não vou conseguir curar Vai, continua aí Continua abaixando a minha tela O ruim é que eu não vou conseguir curar rápido, cara É quase assim Não, então levanta Tu tem que decidir o que tu quer Não, mas você mais sabe Porque eu em pé, pô Não, vou deitar pra curar a tela Mas não vou curar Então levanta Eu devo curar só uma tela Em vez de duas, pô Rapaz, pra você estar tenso E eu não ativizo aqui Com o menino aqui Com o Papa Lego Eu vou te falar um negócio Cara, ainda bem que eu tô de... Imagina se você recheide A gente teria morto Há muito tempo, cara O que que tem com esse cara? Ah, não Não, mas esse cara morreu duas vezes Não tem nem... Não, ele levou uma pena no X1, pô O cara moldurou o rabo dele Tu é doido, né? Eu ainda falei, esse cara não vai Não, eu sou foda Eu sou pro play de alo Não sei o que E o pau quebrando Eu gosto de brigar Eu não tô indo aqui, cara E o pau quebrando Eu tô... Oi? Leandro Duas memórias de jogo Jogadas no lixo Levou um carcete do caralho Só que os caras jogam bem, pô De carro Sim Nossa, você ainda tá lagado, cara E o lag é pior pra gente Do que pra eles Não sei se é isso não Não acho que o lag é pior pra nós Pra eles Leandro, eu tô olhando aqui Leandro, ele tem cara no meio da mata Tela 4 Tela 3 Não, mas é porque Os caras tão jogando de verdade Tão jogando direitinho, pô Leandro, eu tô olhando A gente também tá jogando direitinho Tá enxergando aí, Toninho? Tô vendo Tá vendo um bicho aqui Tá pisando forte Eu ia ouvir isso É, tá vendo Tô até olhado aí Eu olhei na live Eu olhei na live do Leandro E a gente tá brigando Com esses bichos A 1h52min 1h52min Como é que eu vou editar Esse vídeo, meu Deus Que tristeza 1h52min De vídeo Paga o editor, jogador Hum, tô conseguindo Nem pagar o feijão Eu vou pagar o editor Tô vendendo um almoço Pra comprar janta Deitei de volta É baratinho o editor, pô 4 mil reais Você faz o editor Tá vendo Se você não passa, cara Não tô conseguindo ver ele Tu não tá vendo Imagine nós Não, porque eu não tô com Recheio de bola O Torrin tá com É pra deslogar E tá aqui em cima Não, não deslogo não, cara Achei Tá aqui em cima Tem que falar pra galera Deixar pelo menos Amanhecer, pô Pra ser justo Não, deixa Nada Mata logo o Torrin Eu preciso Dormir, pô Tô aqui em cima Tô aqui em cima Aqui, ó O cara mais certo Que eu acho É o Ferraz Que deslogou Antes de tudo Apontecer Você chutou o computador Segura aí, Leandro Segura aí Eu vou tentar Não, eu não curei não Eu já tô curado Eu tenho um com mais uma Os dois tão aí em cima Na tua reta E eu tô na direita Pois é Tá tela 3, Torrin Tela 4, cara Não curei não Volta, volta, volta Papadé Nossa, olha a canela Olha a canela Não, só dá um apavoro Pô, tem que Cara, não tem nenhum lugar No Cerdo que não dê lag Pô, cara Aqui tá suado pra mim Tá suado Para mim, cara Esses vistas tão Tão teleportando A roda É, né, tipo Fica roubando o sinal Da padaria Dá nisso O KPZ foi bem claro Se lagar o servidor Ou dar rollback Não é o servidor O servidor tá Tinhindo É a sua internet Que não presta Agora que apareceu o trike Doidinho pra pegar Um carro Ele tá dando conta De carro Vai pegar trike Pera que no lag Não tem nem como, cara Tô tela 3 E você, Leandro? Tela 5 Então deita, porra Não, vou deitar porra nenhuma Vou ficar assim Girando aqui Quero vir Deixa o pau quebrar Cara, porra Pior que não tem pra onde A gente ir Daqui a pouco Eu vou morrer de sede, cara É, por isso que eu bebi água Minha sai tá na metade Eu bebi água também, cara Tá na metade também Só que eu bebi antes Eu bebi antes E vim E subi Só que na hora que eu desci Eu tive que Esse cara inventou De brigar com carne Eu tive que brigar com os carros Não, eu invento De brigar com carne Mas tá brigando com carne Tem 1 hora e 52 minutos Não, a gente tava indo beber água Aí o maldito ficou pra trás Pra ficar querendo brigar carne Caralho O que eu vou dar já É quase uma meia-noite e meia Eu não vi ele Ah não, é o papo nega Os caras Eu acho que esses caras Já foram embora Não, não Acabei de seguir Eu tô vendo eles Eu tô vendo um 3 Leandro entra na tela de deslog Ninguém mais sabe Não, eu preciso Eu preciso deslogar mesmo Mas tá Vamos ver se amanhece o dia É galera Espera pra mesmo amanhecer Isso aí pra gente enxergar Não Taca porrada É noite Quero nem saber Liga e vamos pra batalha Essa não Vocês caras tão enxergando Já tô todo arrebentado mesmo Boa noite Mal cortando a loja Não, Michael Michael O maior pra dar dormindo Na idade dele já tomou a papinha dele Leitinho do Abel Não, mas isso não é uma hora atrás Lá deve ser que horas Lá é 11 11 e meia Pois é, mas tu acha que é idoso Idoso, idoso, idoso Dorma que horas? E ele é da onde? Do Acre Ele mora em Cuba É Ele mora em Cuba O Malco mora em Cuba Meu Deus do céu Ele que impactou a revolução de Cuba Mas ele é brasileiro Agora ele é Agora ele é Cara, o Malco é tão idoso E se ele for no museu Vão pedir pra ele ficar lá Não, ele conheceu o Fidel Castro Che Guevara Ele conheceu esse pessoal Tu acha quem foi que balançou A princesa A princesa da Inglaterra Num colo Embalou ela e deu no gagal pra ela A Elizabeth Os caras ali em cima Deitados Vocês querem pra B&R terminar logo isso? Bora, eu tô cansado também Eu não tô vendo nada Ah, não Mesmo não chegando Eu não tô chegando porra nenhum Eu vou te ligar na night vision Eu vou te ligar na night vision Junto com vocês, cara Bora Hummm Ficou machão De repente Acho que eu não tô enxergando nada, cara Eu vou voltar Eu vou voltar com a perna quebrando Que hora é essa, hein? Oh, meu Deus A DM não Não, não dá pra me brigar aqui, não Até doido Não enxerga nada, não Vai voltar Melhorou Melhorou Eu acho que tem carro no vi Eu não tô sentando o passo, hein Meu Deus Vamos matar Eu tô correndo aqui Não tô enxergando nada, cara Achei uma matinha aqui, cara Eu vou ficar no bot aqui Não, não dá pra te ver, não Que mata? Duas árvores Nossa, não, cara Mentira A mata de desenho animado Dois pinheiros É a Amazônia Pega, pega, pega Mordi, mordi, mordi Caralho Eu mo... Eu... Não, não, velho Como é que pode? Eu peguei a mordida E ele não Como assim? Cara, eu e o Leandro A gente mordeu um ali Eu não sei o que Não, eu não mordi não Só dizia aí Não, eu mordi Fala aqui Eu mordi junto contigo Papaleu Papaleu, tá apanhando aí? Cara Roubeco Mano, ele tava na minha boca E se ele estiver apanhando, pô Eu não enxergo Eu não enxergo Vem Tô aqui, tô aqui, tô aqui O lugar que o Leandro tá Tá muito bom Eu tô só assistindo Os nomes passando E vamos lá pro Leandro, cara Não, não acredito Que ele tá fazendo isso Oxe Eu tô abrigado, meu filho Tá chovendo Tá chovendo, tá chovendo Vocês tão indo pra onde, miséria? Pra você Que isso Vamos procurar outra moita, porra Isso vai dar ruim Não, mas eles não vão passar aí no bolo Não, passou não Já passou morda Ele não errou Tô atrás Ah, não tem mais mata aqui Se ele tava, se ele tava morto Meu Jesus Ah, mas esse é um cara que errou Cara, que... Aqui é mais uma Pô, levei um Agora eu já era Ah, cara Eu não vi o outro ali, cara Eu tô telacota Sério? Tá vindo, Toninho Tá vindo Me acertou Deita, Leandro Vai morrer Tela 4 Não tem que inventar, não, pô Caraca, cara Tô ferrado Tela 4 e você, Leandro Tela 5 Sangrando Vou morrer aqui então, cara Não, não, luta direito Vai morrer por quê? Luta direito? Eu tô brincando aqui contra um, pô Se for pra chorar, desloga Faz igual os caras Não, eu não Não, vou brincar Sei lá, eu acho que tá genial em mim, cara Porque você não passou atrás E na frente... Não tem nada Tem um demônio aqui atrás de mim também Eu não morri Na verdade, eu não desloguei Eu morri Mordei 1 Mas eu tô até lá 4 civis me mata Não tem nem o que fazer Tô com o dedo, meu colega Tá indo, Ti Morri Morri Eu também Caralho Ficou só eu Mas tem que morrer também Tem que morrer também Não morre não Não, não morre não Segura Segura Não, tem que matar Caralho Tô me ameaçando Parou de sangrar Parou de sangrar? Uhul Filha da mãe, velho Deslogamos agora Obrigado, Carlos Vocês mataram os dois Valeu Tá doido? Não tá longe, pô Caralho Caralho Desgraçado Rapaz Vocês mataram todo mundo É? Não morri não, velho Só bugiga Toasty E aí E aí E aí E aí E aí